Olá ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, é com muito prazer e satisfação que trago para vocês aqui mais um vídeo dessa vez falando sobre as moedas de Portugal. Então, existe uma demanda hoje em dia, muita gente no Brasil perguntando sobre moedas estrangeiras, você vai numa barraca, tem muitas moedas, você vai na loja de mundo mismático, tem muitas moedas, você vai na beira da praia, tem muita gente de fora, então muita gente que viaja, traz essas moedinhas e chega aqui no Brasil, não sabe os valores e os espertinhos de plantão acabam se dando bem, muita gente está entrando numa coleção de moedas de Portugal, da Espanha ou dos Estados Unidos e inclusive até tem álbuns aqui já no Brasil vendendo de moedas internacionais. Então hoje como eu tenho acesso ao catálogo internacional de moedas, posso trazer para vocês alguma coisa, então eu vou mostrar, hoje eu vou mostrar no mesmo vídeo, a quantidade de tiragem dessa moeda aqui, de um escudo e esse mosquitinho aqui de 10 centavos de alumínio. Aqui o catálogo traz tudo em euro, então eu vou mostrar, é só multiplicar por 5, mas vou mostrar a quantidade de cunhagem, aí vocês comparam, a gente compara com as moedas brasileiras, porque o valor do euro que vem, valor lá da Europa, então aqui no Brasil é outro valor, é sempre próximo como base às moedas do real, então a quantidade de tiragem de uma moeda, por exemplo, do real, uma moeda que muita gente procura aí, aquela de 10 centavos de 99, vale em média entre 100 e 350 a 400 reais, teve 9 milhões de cunhagem, aí compara com a moeda de Portugal, que teve entre 4 e 9 milhões, valor mais ou menos parecido aqui no Brasil, tem que ser exercido. Enquanto isso, eu sei que todo mundo vai gostar desse vídeo, não esqueça de dar aquele like, aquele joinha, se inscrever, compartilhar, compartilha esses vídeos, para chegar a mais pessoas, para essa pesquisa que eu estou fazendo, esse trabalho, fazer valer a pena, para que a gente precise de mais pessoas no canal, que a gente fala aqui, a gente trabalha de forma categórica, que você realmente aprende sobre numismática, e também nas épocas dos brindes, tem muitas moedas de Portugal, só que naquela época também eu não sabia, eu sempre ganhei muitas coisas de fora do estrangeiro, então eu ficava com uma peça de cada, e doava para as pessoas, as pessoas que ganharam essas moedinhas de Portugal, de repente, eu passei, eu fiquei com a cunhagem mais alta, e dei as de mais baixa cunhagem para vocês, de repente dei moeda rara, da Espanha, de Portugal, da Alemanha, agora eu sei, né, naquela época eu também não sabia, mas presente é presente, boa sorte a cada um que eu mandei as moedinhas aí, espero que tenha ido alguma moeda rara. Então vamos aqui para o catálogo internacional, agora eu vou mostrar a moeda de um escudo de Portugal, essa moeda linda aqui, deixa eu mostrar mais de perto, tá, então ó, moeda de bronze, padrão dela é padrão moeda, de 50 centavos, aqui tem a de 20 centavos e de 10 centavos de alumínio, vou mostrar no final do vídeo essa aqui também, e aqui no final do vídeo eu falo sobre essas duas moedas, 10 centavos e 20 centavos, também é 10 centavos e 20 centavos, mas daí eu percebi que ela é um pouco diferente, tá, o anverso é igual, então vamos ficar tal que você ou alguém pode ter uma moedinha aí valendo um bom dinheiro, então começando aqui, moedas de Portugal, cunhados entre 1969 e 79, tá, então vou descer aqui devagarzinho para vocês verem a nobre, a amiclatura da moeda, se quiser anotar, é só pausar essa parte aqui, ó, moedas de bronze, liso, bordo liso, de legendas, aqui o gravador Marcelino Norte de Almeida, e aqui a gente vai começar com as moedas, então deixa eu ver se eu consigo botar todas aqui, a gente conseguiu juntar todas, no mesmo quadro, é só, deixa eu botar aqui, então todas aí, ó, 69 a 79, então veja bem, tem moedas aqui que valem, entre 50 e até 200 reais, e tem moedas que valem em torno de 500 a mil reais, então vamos ver, as moedas de mais baixa cunhagem, então tem aqui, ó, a de 1969, 3 milhões, e a de 1972, 3 milhões, 815, a minha de 78, 7 milhões, então essas duas aqui, ó, de 69, e a de 72, moedas aí, 3 milhões de peças, são moedas que com certeza valem acima, dos 500 reais, se for flor de cunho, com certeza, deve valem em torno de 1.000 a 1.200 reais, outra coisa, também quando a gente pensa que está errado, está vendo, lá fora, no Portugal, muitas moedas, vem escrito-se república portuguesa, república com U, que parece um V, república portuguesa, mas isso, lá eles escrevem assim, tá, e aqui a moedinha, aquele mosquitinho, né, de 10 centavinhos, né, aqui, moeda tão pequenininha, deixa eu mostrar aqui, no porto do dedo, muitas moedas dessas se perderam, ainda mais que a moeda de alunos, aqui é a moedinha flor de cunho, está novinha, nunca circulou essa moeda, o cara lá de Coimbra, mandou para mim lá de Portugal, ó, moedinha, pegar só no bordo dela, então é essa moeda aí, então, olha os valores dessa moeda aqui, tá, valores que pode chegar, tem uma moeda aqui, tem apenas 2 milhões de peças cunhadas, vamos lá, ver a nomenclatura, 69 a 79, ó, circulação normal, alumínio, bordo liso, peso, uma grama, tá, república portuguesa, 10 centavos, criador sempre, o Marcelino Norte, de Almeida, e aqui, todas, todos os valores, valores não, é a quantidade de cunhagem aqui, tá, milho de 75, cunhagem alta, 22 milhões, tá, mas, veja bem, de 73, moeda de 73, ó, 3 milhões apenas, 3 milhões, então, preço dela varia, aquela moeda de, nossa, de 1 real de 1999, foi também 3 milhões e 18 mil peças, tá, aí por ser uma moeda europeia, moeda mais antiga, e se perdeu muitas, então, moeda bem, aí dá pra passar bem dos, 500 a 600 reais, uma moeda dessa, é mais flor de cunho, né, agora tem aqui, é de 78, apenas 2 milhões, 205 mil peças, essa de 78, então, acredito que seja uma moedinha aí, que, chegando na casa de mil reais, uma moeda, falta na coleção de muita gente, por aí, mundo afora, até mesmo em Portugal, muitos colecionadores, não tem essa moedinha aqui, de 1978, né, é moeda chave da coleção, acredito que hoje, elas, todas são difíceis, igual essa moedinha de um centavo, aqui do Brasil, que se, boa, joga fora no que é canto, apodrecem alumínio também, jogou fora, mexeu com água, com a terra, ela apodrece também, então, antes de finalizar o vídeo, queria mostrar essas duas pecinhas, que eu já mostrei, em outros vídeos, é moeda anterior, a essa, dá para ver, moeda de 1958, essa aqui, 1950, ó, X centavos, 10 centavos, e 20 centavos, foram anterior, a essas daqui, mas já tem um vídeo aí, mostrando o valor, dessas duas moedas, também, então, obrigado a todos, pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, esse U aqui do escudo, não é erro, de cunhagem não, tá pessoal, esse aqui, ele escreve assim mesmo, igual aqui, vai mostrar aqui, ó, república, tipo um Y aqui, portuguesa, tá, esse aqui não é erro, de impressão não, tá, então, grato a todos, pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, imagem linda, né, quem não quer, ter essa coleção em casa, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.